Agora a gente vai falar sobre um crime ambiental lamentável, gente. Uma baleia, Jubarte, teve a cauda arrancada por um barco. A suspeita é que esses pescadores aí da região sejam os responsáveis por esse crime. A repórter Sibeli Fávaro, do SBT, né, tem mais informações. Oi, Sibeli, bom dia. Oi, bom dia. Isso mesmo. Um vídeo que circulou nas redes sociais e causou grande comoção, especialmente em Santa Catarina, já que já existe uma investigação de que esse barco, essa embarcação seria de Itajaí, litoral aqui do nosso estado, e que os pescadores também seriam catarinenses. A Polícia Federal investiga esse caso, já teria identificado cada pescador que aparece no vídeo e todos devem ser ouvidos. As investigações estão em andamento e tem uma grande comoção por parte das entidades ambientais e também das polícias para que esse caso seja esclarecido. Como a gente pode ver nas imagens, imagens chocantes mostram essa cauda da baleia decepada. Logo em seguida, os pescadores conversam e do outro lado do barco já aparece a baleia e uma mancha de sangue no mar. Isso teria ocorrido por conta da baleia ter se aproximado da embarcação. A investigação apura se foi de fato um crime ambiental, se os pescadores interviram para que houvesse essa cauda decepada e a baleia teve esse ferimento gravíssimo. Segundo os especialistas, ela não sobreviveria a um ferimento tão grave como esse. E agora as investigações estão em andamento. Nós devemos ter atualizações já nas próximas horas a respeito desse ocorrido que comove as redes sociais e mobiliza a polícia federal que deve ouvi-los em seguida. É, Sibeli, tem que ser investigada essa aversão realmente que foi um acidente, né? O que eles fariam com essa cauda? Seria vendida ou não? E esse animal com certeza não sobreviveu. Lastimável, né? Realmente a gente lamenta aí um animal tão bonito que faz parte, é claro, do nosso ecossistema. Difícil, né? A gente vê essa imagem. Obrigada pelas informações, Sibeli.